Tá bonito, tá não, Varano? Um dos locais mais badalados da Arena Fonte Nova foi o camarote da Record Bahia, que recebeu muitos convidados, entre eles o secretário de Segurança Pública. Isso é mais uma opção de lazer, de entretenimento que a gente está dando aos nossos parceiros. Na verdade, esse camarote aqui é pra gente poder trazer nossos convidados e estar apreciando isso que tem de mais bonito hoje no futebol mundial, vamos dizer até assim, sem exageros, porque isso aqui tá lindo, tá maravilhoso. Todos os times estão muito bem acomodados, a expectativa nossa é que a Arena Fonte Nova seja um palco de grandes espetáculos. O prefeito Bacemi Neto era um dos mais felizes com a inauguração e recebeu um abraço carinhoso do cantor Tatal, rival e amigo. E agora esse estádio completamente reconstruído, um equipamento lindo, as duas torcidas fazendo uma festa que só o povo baiano sabe fazer. É muita emoção, eu tô muito emocionado. Hoje é um dia histórico, um dia único no coração de todos os baianos. O governador Jax Wagner recebeu a visita do diretor da Record Bahia no camarote e comemorou o início da nova arena com o Bavi. Nós vamos a cada dia chegar na excelência da operação e isso deve acontecer durante a Copa das Confederações e seguramente até a Copa do Mundo 2014. Margareth Menezes foi a primeira atração musical. Eu sou o meu amor aqui, eu sou o meu amor aqui, eu sou o meu amor aqui. Dama Miranda, Márcia Short e Claudinha Leite entraram sob protestos da torcida do Vitória que esperava Ivete Sangalo. Claudinha Leite não se incomodou com o protesto e foi para a galera, tricolor. A sambista Mariene de Castro trouxe uma amostra do carnaval ao estádio. Num show de democracia, Ivete cantou trechos dos hinos dos dois clubes e teve a companhia dos demais cantores numa grande celebração da música. Depois da festa, que contou com a participação de alguns dos grandes nomes da música baiana e também prestou uma homenagem aos trabalhadores que ergueram a arena e as vítimas da tragédia da antiga fonte, é hora de um outro espetáculo, o do futebol, promovido pela dupla Bavi, dos dois maiores times no maior clássico do Norte e Nordeste. Pronto?